Para viver melhor, não se preocupe, se ocupe, ocupe seu tempo, ocupe seu espaço, ocupe sua mente e não se desespere, espere, espere a poeira baixar, espere o tempo passar, espere a raiva desmanchar, não se disponha, disponha, disponha boas palavras, disponha boas vibrações, disponha sempre, não se canse, descanse, descanse sua mente, descanse suas pernas, descanse de tudo e não menospreze, preze, preze por qualidade, preze por valores, preze por virtudes e não se incomode, acomode, acomode seu corpo, acomode seu espírito, acomode sua vida, não desconfie, confie, confie no seu sexto sentido, confie em você, confie em Deus e não se torture, ature, ature com paciência, ature com resignação, ature com tolerância, não pressione, não pressione, impressione pela humildade, impressione pela simplicidade, impressione pela elegância, não crie discórdia, crie concórdia, concórdia entre nações, concórdia entre pessoas, concórdia pessoal, não maltrate, trate bem, trate bem as pessoas, trate bem os animais, trate bem o planeta e não se sobrecarregue, recarregue, recarregue suas forças, recarregue sua coragem, recarregue sua esperança, não atrapalhe, trabalhe, trabalhe sua humanidade, trabalhe suas frustrações, trabalhe suas virtudes e não conspire, inspire, inspire pessoas, inspire talentos, inspire saúde e nunca se apavore, ore, ore a Deus, somente assim viveremos dias melhores. Ave Maria Ave Maria Dos seus amores Rogai por nós Os pecadores Abençoai 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 Estas terras morenas Seus rios, seus campos e as noites serenas Abençoai As cascadas E as borbolendas Que enfeitam as matas Nosede erro pra vocês Abençoai Ave Maria Abençoai 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 Abençoa Que aos céus acendem e o vento conduz Conduz a vós, Virgem Maria, rogai por nós Os seus andores, rogai por nós Os pecadores, abençoai nestas terras morenas Seus rios, seus campos e as noites serenas Abençoai as cascatas e as borboletas Que enfeitam as matas, Ave Maria Temos em vós, rogai por nós Os pecadores Ouvi as prezes, orgulhos e luz Que aos céus acendem e o vento conduz Conduz a vós, Virgem Maria, rogai por nós Maria 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 Maria